A Polícia Civil aqui do município de Epitácio-Holândia, comandada pelo delegado Sérgio Lopes, fez um bom trabalho prendendo aí um casal aqui no município de Epitácio-Holândia exatamente com droga. Esse casal já é reestindente, esteve no presídio Francisco de Oliveira Conde, inclusive a mulher saiu há aproximadamente um mês e já caiu de novo com droga. Delegado, esse é um bom trabalho da Polícia Civil. É, nós estávamos ontem fazendo diligências, quando nós percebemos que os dois saíram em direção a Cobija, então nós ficamos monitorando do lado de cá e aguardando o retorno deles. Quando eles retornaram, na Avenida Internacional, nós os abordamos e como nós não tínhamos condições de fazer uma revista na mulher, porque nós estávamos sem um agente feminino, nós a trouxemos aqui para a delegacia, onde foi feita uma busca e foi encontrada com ela cerca de 70 gramas de cocaína. Você de medo a partir de agora? Foi realizado o flagrante e foi encaminhado para a penitenciária em Rio Branco. Todos os dois já havia passagem por tráfico de droga, inclusive eu havia prendido todos os dois anteriormente. Ela ficou quase dois anos na penitenciária e havia menos de 30 dias que ela tinha saído em liberdade constitucional. Ele também havia passado quase dois anos, só que ele já estava aproximadamente uns quatro meses em liberdade condicional, só que durante todo esse tempo que ele está em liberdade, a gente estava monitorando e já tínhamos notícias de que ele estava comercializando droga no bairro Liberdade. Muito obrigado, delegado. Portanto, é mais um bom trabalho da Polícia Civil aqui do município de Epitassolândia. De Epitassolândia ao Miandrade para o Gazeta Alerta.